Crisã Boa noite tio Chico Crisã aqui de Aracaju Segipe Grande beijo tio Não vou entrar nesse mérito aí político Pra mim com o outro Nosso país infelizmente Tá perdido aí do jeito que tá E tio só uma Uma indagação que eu queria aí deixar aí Pro senhor Nos ajudar aí a Ter uma percepção melhor das coisas né pro ano que vem Sobre essa questão de Adquirir uma moto ano que vem zero quilômetro Com essa questão agora Da Yamaha Com essa paralisação e possivelmente Vai que a Honda faça Daqui a pouco o final do ano Sobre aquela projeção das motos que Vão ser lançadas final do ano ano que vem Eu acho que já pode ter alguma alteração E a questão dos valores dessas motos Pro ano que vem Já podem vir num valor mais exorbitante Do que o senhor achava que iria vir Então queria a opinião do senhor Sobre essa percepção de valor Se não seria viável ano que vem né Tentar ver uma 2020 em 2020 Porque ela pode tá né Um valor exorbitante Que não fica interessante pra ninguém Viu tio Eu queria só um trocadilho Sobre essa questão aí Viu Um beijão aí Fica um beijo todo mundo Crisã A minha perspectiva é a pior possível Diante de todas essas situações De instabilidade política Que geram instabilidade E instabilidade econômica A minha visão é a pior possível Pra 2022 Porque a gente faz um A gente faz uma análise Com algumas Perspectivas e algumas Algumas apostas Principalmente quando a gente vê O mercado internacional Em alguns países Já retomando a economia Então a gente entende Bom Alguns países estão retomando a economia A gente entende que Os produtores de semicondutores Já prometem Um reestabelecimento aí da produção A partir do segundo semestre de 2022 A tendência global É de uma estabilização Nos preços Automotivos Exatamente pela Retomada na produção Sob demanda Dos insumos E principalmente Dos semicondutores Por que eu estou falando De semicondutor? Porque sem o semicondutor Não tem como fabricar moto Não tem como fabricar carro A gente teve agora No mês de agosto Queda Nas vendas de veículos De carros No Brasil Queda E tome-lhe Tome-lhe pau Eu acho que é bonito Falta Tem que dar mais porrada Para a indústria aprender Porque a indústria Ela se aproveita disso Para aumentar também E botar gordurinha Não existe somente Um reajuste Pelo aumento do aço Que já aumentou Mais de 130% Em um ano Aqui no Brasil Dos semicondutores Que estão escassos Então Claro que a indústria automotiva Que já lucra Horrores aqui no Brasil Ela vai botar gordurinha Ela vai botar gordurinha E vai abusar Porque o brasileiro paga A Ronda faz isso A Ronda é a pior empresa Aqui no Brasil De todas Inclusive de carro De caminhão De tudo A Ronda é a empresa Mais safada Em relação A aumento de preço E a política de preços É a empresa mais Mais Enfim Já falei até um termo aqui Mas enfim A minha visão Para 2022 De acordo com essa instabilidade É a pior possível Por quê? A Yamaha parou Parou não Vai parar amanhã De amanhã Ao dia 24 Amanhã dia 9 Estou gravando aqui Dia 8 De setembro E amanhã dia 9 Até o dia 24 Férias coletivas Para alguns funcionários E algumas linhas de produção A Yamaha não disse Quais são as linhas de produção Mas obviamente Que a gente sabe Que é das motos Das principais motos vendidas Não tem semicondutor A Yamaha Ao meu ver A Yamaha motores Ela não se planejou Porque a Ronda não parou A Ronda continua produzindo Então obviamente Que a gente entende Uma falta de planejamento Do setor de motores Outro detalhe Da falta de planejamento Do setor de motores É que A Yamaha musical Não parou E eu tenho fontes Que a Yamaha musical Teve um aumento de vendas Teve lucro Porque a minha visão Era que Bom Não tem festa Não tem evento O mundo inteiro parou Então a gente vai ter Uma queda na venda De instrumento musical De equipamentos sonoros Não Não teve isso Continua produzindo Continua vendendo E teve aumento Por que? De acordo com a minha fonte Teve planejamento Do staff Da equipe De vendas De produção Logística Da Yamaha musical E meus parabéns Ao pessoal da Yamaha musical Porque a Yamaha no Brasil Ela tem Maior interesse Em vender instrumentos E é um sucesso Do que vender Motores Motos E aí voltando Para a questão Das motos É pior possível Por que? Com essa instabilidade toda O dólar Vai subir E quanto maior A instabilidade Quanto maior Problema político Nós temos E sim Isso tem a ver Mas Os preços Vão aumentar Por que? Mesmo que No segundo semestre De 2022 Nós tenhamos Aí Ou até mesmo antes Uma Estabilização Na produção Dos semicondutores Que volte ao normal Vamos supor Que até antes Do segundo semestre Taiwan Que é o maior produtor De semicondutores Do mundo Retome aí E consiga Entregar Semicondutores Para todos Os seus clientes De forma Ok Vocês acham Que o preço Vai baixar? Não vai Vocês acham Que vai estabilizar? Não vai Porque aqui no Brasil Todos os veículos Eles são baseados No dólar Tem esse porém Você pode retomar A produção De semicondutores E os insumos E etc E tal E zais Mas tem O maldito dólar A cotação do dólar Que afeta Então Todas essas indústrias Todos esses fabricantes Seja Harley Triumph BMW Yamaha Honda Suzuki Kawasaki Todas Todas Eles vão fazer Uma Uma Previsão Eu quero falar O português Mais claro Possível Eles vão fazer Uma previsão E vão Entender Que bom Vamos cobrar O preço da moto Para que a gente Não tenha Tanta perda Se o dólar Estourar Porque com a Estabilidade dessa E o dólar Oscilando A gente vai fazer Uma margem Folgada E a gente vai Cobrar um preço Vai fazer um aumento Pode ter certeza Que até o final do ano Vai ter aumento de preço Nas motos Reajuste Pode ter certeza E aquilo que eu falei No início desse ano CG batendo 20 mil Vai acontecer Não importa se é em São Paulo Se é no Rio de Janeiro Ou no Maranhão Que provavelmente Será no Maranhão E um beijo A todos os meus inscritos Do Maranhão Que sofrem Com a moto mais cara Do Brasil Maranhão tem a moto Mais cara do Brasil Simplesmente pelo Estado Que cobra um ICMS Absurdo E não tem justificativa Porque é perto de Manaus Qual a justificativa? Por que? Que o Maranhão É o Estado Que cobra a moto Mais cara do Brasil Se fica mais próximo Da Zona Franca de Manaus Pra transportar essas motos Não é tão cara assim É porque tem a guerra fiscal O ICMS Absurdo Do Estado do Maranhão E vai chegar CG A 20 mil reais Vai até o final do ano Porque o dólar Vai pipocar Enquanto continuar Esse rebu Todo que a gente Está vivendo De estabilidade Econômica Política Essa briguinha toda Não vai baixar o preço Porque a gente Está sofrendo Uma coisa global Que é a falta de insumos De semicondutores O petróleo Que é derivado Do petróleo Ok gente? Plástico Derivado do petróleo Está tudo caro Lá fora Então isso está subindo O aço está subindo Então A gente não tem controle disso Porque é externo Ok? Mas quando isso voltar Há pelo menos Uma estabilidade Na entrega dos insumos E dos semicondutores E o petróleo A gente também não sabe Mas Aqui no Brasil A gente tem O agravante Que é o dólar Isso vai afetar O preço das motos Podem ter certeza Podem ter certeza Então a minha visão Crisã É a pior possível A pior possível Quando a Yamaha voltar Ela pode ter certeza Que vai ter reajuste Mais um reajuste A gente está aí Há poucos meses Do final do ano Teremos mais um reajuste E muito provável Quem comprou moto E está esperando Tenha a possibilidade Sim Mesmo estar na fila Pagar uma moto Mais cara Porque Alguns concessionários Não estão aceitando O pagamento à vista Das motos Não estão aceitando Você paga um calção Sob a possibilidade De pagar um aumento Já Pagar a moto Sob reajuste Você só vai dar o calção Mas a moto Quando chegar Você vai pagar De acordo com o preço Do momento Do mês Que pode estar reajustado Não vai baixar Não tem como baixar Primeiro Como eu falei Os insumos Petróleo alto Insumos escassos Falta de semicondutores Dólar E aí vem o grande vilão O dólar O dólar oscila E lembrando gente Tudo isso é importado Não é feito aqui no Brasil É importado Tudo Tudo é de fora Isso é dolarizado Então se você tem uma moeda Pelo menos se a gente tivesse O dólar mais baixo Sabe a perspectiva do dólar De acordo com Alguns especialistas O dólar era pra estar 4 e 20 É sério O dólar aqui no Brasil É super valorizado Ele não era pra estar 5 e 20 Hoje está 5 e 30 e alguma coisa Eu vou ver aqui agora Vamos ao dólar Hoje 5 e 32 O dólar De acordo com os especialistas Era pra estar 4 e 20 Agora em setembro de 2021 Está 5 e 32 Então Tudo isso pela instabilidade Pela escassez O dólar está saindo do país Com toda essa instabilidade política Então Aguardem aumentos Se vocês estão Antes eu dizia Guarde o dinheiro Vamos ver aí O inverno passar Vamos ver a situação E aí hoje eu digo Se você realmente está precisando Comprar a moto Tenho dinheiro na mão Compre logo E não é porque eu sou um cara Que eu mudei de ideia Porque agora eu quero que todo mundo Gaste dinheiro Não é isso não gente É porque realmente De acordo com a instabilidade Só vai subir Não vai descer Nós não temos perspectiva Nenhuma Em 2022 De termos paz De termos uma estabilidade política Eu não vejo isso Nós teremos o caos No ano que vem 2022 será o caos Caos Dólar vai bater 6 reais Eu estou dizendo pra vocês O dólar vai bater 6 reais E nós teremos motos Cada vez mais caras E fila de espera E a fila não vai adiantar Porque por mais que você Entre na fila Você vai esperar A moto chegar E vão cobrar o preço Da moto quando chegar Vai ser tipo A inflação lá dos anos 80 Vai ser tipo isso Você vai comprar a moto Agora em setembro Você vai esperar 90 dias Quando chegar lá No 90º dia Você vai pagar Quando De acordo com o dólar E quando a empresa aumentar Então é isso Infelizmente é Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri